E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Cafofo do Dani. Eu sou o Daniel Virguinho. E eu sou o Dereck Fernandes. Bom, eu convidei o Dé pra participar desse vídeo, porque no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês estão perguntando muito lá na rede vizinha. E aqui também, porque eu já falei algumas coisas no último vídeo do ano de 2023. Inclusive, gente, feliz ano novo! Êêêêêê! Bom, pra gente é um momento muito... Agora a gente tá gravando esse vídeo, hoje é dia 6. 6 de janeiro. E a gente tá muito animado, porque esse ano nós deixamos Floripa. E vamos pra São Paulo, de fato. Então agora aí, janeiro, fevereiro e março. São os nossos últimos meses aqui em Floripa. Na verdade, a gente vai também trabalhar em São Paulo ao longo de janeiro e fevereiro. Então eu acredito que vai ser mais lá do que aqui. Mas a gente vai curtir o verão. Então esse já é uma coisa boa, que a gente vai curtir o verão. Estamos bronzeados já um pouquinho. O Dani mais do que ela. É, e aí a gente vai pra São Paulo, né, vida? Sim. A gente já vai agora em março. A gente já tá nos preparativos, nas organizações, nos orçamentos. É, pra gente tentar ir em março. Definitivamente acaba a nossa temporada aqui em Florianópolis, com o encerramento dos projetos em Florianópolis também. É, e é um processo, assim, que vou falar pra vocês, que é toda uma estrutura que precisa fazer, né? Porque, assim, a gente vai alugar um apartamento em São Paulo. A gente vai entregar esse aqui. E quem acompanhou todo o processo daqui sabe muito bem que a gente pintou todo o apartamento. A gente colocou luminárias, como vocês estão vendo ali atrás. Muitas, muitas, a gente colocou quadro na parede, fez bastante furo. Então, o que vai acontecer? Agora, a gente vai começar aos poucos, pra não, sabe, pra não dar aquele boom do final. A gente vai começar aos poucos a pintar essas paredes, colocar a massa corrida, né, por causa dos buraquinhos. Pra deixar tudo bonitinho, como a gente recebeu esse apartamento. E lá em São Paulo, a nossa ideia é pegar um apartamento maior. Então, a gente chega numa era em que a gente entendeu que apartamentos pequenos também tem o momento de encerrar esse ciclo e começar um novo ciclo com uma casa maior, que é o nosso caso agora. A gente chegou numa era onde a gente tem muitas coisas que a gente gosta e a gente precisa levar essas coisas todas pra um mesmo lugar. Então, pra quem acompanhou também no Instagram e aqui nos vídeos anteriores, a gente tem um escritório aqui em Florianópolis. Não é um lugar pequeno, são 60 metros quadrados, quase do tamanho do apartamento. Claro que tem menos coisas, mas mesmo assim é um volume. E nós temos as coisas lá do apartamento de São Paulo também, que estão guardadas em São Paulo. E a gente precisa reunir tudo isso num único lugar. Então, a gente tá aí agora com uma demanda de espaço. É, e aí, então, gente, vocês se preparem, porque é bastante coisa legal que a gente tem. E mais coisas que vão chegar, então a gente vai ter muita inspiração, muita transformação aqui no canal. Então, aí, olha só, na rede vizinha também vai ter muita, tá? Então, vai pra lá também. E aí, o que que acontece? Então, agora a gente começa nesse processo de pintura que eu tava falando pra vocês. Pegar plástico bolha e envolver tudo. E a gente vai ter uma transportadora que vai fazer todo esse processo com muito cuidado de levar as coisas pra São Paulo. Não é um orçamento tão barato assim, porque a gente tá falando de dois ambientes. Então, é duas casas, quase, né? Que é o escritório, mas aqui. Então, a gente vai ter que pegar tudo, desmontar tudo. A gente tem móveis que são grandes, como essa mesa que tá aqui atrás, esse sofá. A gente tem outros móveis, tem o sofá do escritório, tem as duas escrivaninhas. Então, tem aí uma casa, de fato, bem grande, considerável, com bastante móveis pra gente colocar em São Paulo. O que que vai acontecer? Provavelmente, os móveis vão antes e vão ficar num storage durante um mês, enquanto a gente vai organizando o apartamento de Florianópolis. Então, a gente tem todo um processo pra fazer. Vai ser cansativo? Vai ser desafiador? Vai. Mas a gente tá muito animado pra essa nova etapa. A gente quer muito que São Paulo... Na verdade, a gente já tá indo com projetos, né, Vida? A coisa aqui do apartamento foi uma coisa que a gente se propôs desde o começo, né? Então, não é muito trabalhoso, assim. É mais uma coisa de voltar o apartamento ao que era quando a gente recebeu, que é basicamente deixar ele todo branco e sem graça. E... E aí, a gente vai fazer isso com calma, pra não ficar aquela correria. Todo mundo sabe que mudança, entrega de apartamento alugado é sempre um caos. O último dia é o dia de estresse máximo, assim. Então, a gente vai tentar fazer de um jeito um pouco mais saudável pra gente. A gente tá indo com alguns projetos pra São Paulo. Algumas situações de trabalho pra mim, pro Dani, coisas juntos também. Então, a gente tá muito animado, a gente não pode abrir muita coisa ainda. Que, inclusive, um dos maiores projetos é o nosso novo apartamento, né? Então, assim, coisas lindas estão vindo por aí. Nós não podemos abrir ainda muitos nomes. É... Nenhum nome, na verdade. Mas a gente tá bem animado, assim. Sim. Agora a gente entra nessa fase aqui de embalar coisa com calma, de tomar bastante cuidado com as coisas que a gente conquistou, que a gente gosta muito. É, inclusive, isso é uma das coisas que a gente vai ter muito cuidado, que é, como a gente tem um apego muito por algumas esculturas que são de cerâmica, algumas coisas de vidro, nós vamos levar no carro do meu pai, que vai com a gente pra São Paulo. E... Porque isso é até uma segurança pra gente saber que tá tudo bem, né? Na nossa cabeça também. Não ter nenhuma surpresa. Então, vai ter esse cuidado que a gente vai ter também. É, que a gente tem alguns trabalhos de alguns artistas, que são muito únicos, assim. E... E aí esses a gente não tem como repor. Então a gente manda o que é... O que é substituível. Por... Por... Na transportadora. E a gente leva umas coisas que a gente tem muito apreço com a gente, agarradinhos, assim, no carro. É, porque na nossa última mudança definitiva de São Paulo, que a gente ficou nesses últimos dois anos, quase, indo São Paulo e Floripa, né? Então a gente tinha aquele apartamento lá, no centro de São Paulo, e aqui a gente tem esse. E a gente ficou muito. Primeiro ano passado eu fiz a primeira temporada da Família Cafofiana, que foi muito legal. É... A gente entregou o apartamento. E esse ano... E ano retrasado, gente. Já... Como é começo do ano, ainda tô acostumando. Mas ano retrasado foi o apartamento, a primeira temporada. E a segunda temporada foi o sítio, que ainda não acabou. Ainda falta o tour final. Então tem parte 1 e parte 2. Fica por aqui no Cafofo, que vai ter esse vídeo. Tá muito lindo. É, tá bem legal. E nas redes sociais, tá acontecendo posts aos poucos. Talvez a gente tenha alguma matéria por aí. Enfim. As coisas eu tô fazendo com muito cuidado. E também tô diminuindo a frequência, sabe? De postagem pra não ficar aquela coisa. E aí todo mundo enjoa da casa do sítio. Todo mundo enjoa dos projetos. Eu tô indo aos pouquinhos. Que eu acho que é bem importante também. E é legal pra intercalar, né? Porque a gente não tá vivendo só a casa do sítio, né? A gente fez muita coisa no ano passado. A gente fez um monte de viagem. A gente foi em outros lugares. A gente fez outros trabalhos. Então é legal a gente intercalar isso. pra ficar mais coerente com a nossa vida real mesmo. E só não desovar tudo de uma vez. Porque foi um projeto que levou muito tempo. E ele tá sendo entregue numa coerência com esse tempo que ele levou pra ser feito. Bom, e além de tudo isso, também, obviamente, teve o desgaste emocional. Que foi uma das coisas que em 2023, eu e o Dé, a gente bateu muito. Praticamente a cabeça na parede. Por várias questões, né? Então, o projeto da Família Cafofiana foi um projeto que eu fiquei trabalhando praticamente oito meses antes dele começar a ser feito. Então, começou no planejamento, na organização, no mapeamento, na apresentação pras marcas. Porque sem as marcas, eu, de fato, não teria condições de fazer o projeto. Então, ele começou muito antes, gente. Só pra vocês entenderem. Antes do projeto 3D, antes do DEPH fazer a planta toda, organizar, estruturar tudo. Porque, assim, a média de preço, eu já sabia mais ou menos o quanto que eu iria gastar. E, de fato, foi muito cravado o valor que foi gasto na obra. Mas, eu não consegui nem 50% do projeto. Então, eu tive que tirar do meu bolso. Então, assim, isso deu todo um processo financeiro mesmo. Então, um desfalque mesmo. E isso mexeu muito com a nossa estrutura. É uma coisa super pessoal. Mas, eu acho que é muito importante vocês saberem o quanto que é importante vocês se planejarem não só pra uma obra, mas também pra viver durante ela, tá? Então, é muito importante, sim, vocês parcelarem as coisas. Se vocês têm essa possibilidade. pra não pensar que tem que pagar tudo à vista. Foi o que eu fiz. Então, é muito importante que vocês se organizem. A gente tá bem. Tá tudo certo. Só tô compartilhando com vocês que isso mexeu com a minha estrutura porque eu fiquei muito preocupado, de fato. Como eu sou autônomo, eu sou, né, o meu próprio empresário. Eu tenho a minha empresa, então, eu sou o meu próprio empresário. Eu sou o eu que gira o dinheiro e tudo mais da minha própria empresa. E o Dere que gira o dinheiro dele, da empresa dele. Isso foi uma coisa que pegou muito pro meu lado. o Dere vai falar do lado dele. Mas pegou muito pra mim porque o ano passado foi muito, assim, diferente dos outros anos. Os projetos anuais que eu fechei foram ótimos. E foi o que segurou. Porque as marcas pontuais, eu senti que elas estão indo pra um lado de uma viralização de comunicação que ela é muito momentânea. Então, assim, a valorização dessa criação de conteúdo com responsabilidade, onde a gente vai fazer uma coisa pensando em quem tá assistindo pra que as pessoas se inspirem, pra que as pessoas possam fazer as coisas, foi uma das coisas que a gente ficou pensando... Eu fiquei pensando muito que talvez o mercado no ano de 2023 foi pra uma produção em massa. e esse ano de 2024 já se entendeu que volta a criação de conteúdo com responsabilidade, assim. E quando eu falo responsabilidade, é aquela coisa sem ser aquela coisa geração de TikTok mesmo, sabe? Tudo muito rápido, tudo muito falando. E, assim, da mesma forma que veio, também foi. Todo mundo já esqueceu. Ninguém lembra. Então, eu acho que, pra mim, inclusive, sendo bem honesto pra vocês, uma das maiores dificuldades que eu tenho é de fazer aquela narração, por exemplo, onde eu tenho que ficar falando, 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 falando. Eu acho isso muito chato, porque me dá um mal-estar, né? Então, eu fico ansioso quando eu assisto. Confesso pra vocês que eu tento não assistir esse tipo de conteúdo, apesar de eu fazer ele um pouco mais devagar, confesso, mas é uma coisa que... Ano passado, eu fiquei quebrando muita cabeça com isso pra saber o equilíbrio do que tá acontecendo nessa nova geração que tá consumindo conteúdo e o que eu posso conseguir... O que eu consigo chegar pra continuar sendo atualizado, né? Porque, afinal de contas, 34 aninhos, meu amor. A gente precisa se atualizar. E é isso. Então, o emocional, ano passado, pegou bastante. Foi muito trabalho, muita responsabilidade. Algumas crises de ansiedade aconteceram, mas, assim, muita terapia também, o que foi muito legal. Daí a gente ao máximo se agarrou na comunicação, na gente mesmo. E foi muito legal. A família também, querendo ou não, estar perto de pessoas que, de fato, você confia. É uma coisa que eu acho que traz um porto seguro, traz uma base pra gente dar continuidade. E... E chega 2024 com essa energia. Mas antes de falar de 2024, deixa eu derfalar a percepção dele do ano passado. Ih, gente, meu nariz tava sujo, tive que limpar. Desculpa. Momento de desabafo com catota. É. Desculpa. Desculpa. Então, bom, foi um ano bem complexo nesse sentido, né? A gente teve que lidar com muita coisa de trabalho, do mercado. O mercado mudou muito no pós-pandemia, né? 2023, acho que já é considerado o primeiro ano, de fato, pós-pandemia. e foi uma mudança muito agressiva do mercado, assim. Eles viraram... Se mudaram de direção pra uma coisa pra qual... Falando, acho que especificamente de nós dois, né? Não vou falar em nome de todos os criadores, mas nós dois, na nossa faixa etária, nós não estávamos preparados, assim. Então, junto com isso, vem todo um sentimento, né? Acho que vem carregado de muita coisa, assim, de um não pertencimento a algumas coisas, a gente começa a se sentir um pouco... Um pouco velho pra alguns tipos de comunicação e tal. É um pouco complicado, né? É... É um assunto de terapia, mas a gente tem que... Tem que aprender a lidar, assim, tem que contornar. Então, o que a gente fez nesse ano foi melhorar a qualidade do nosso trabalho, ainda mais, e... Talvez diminuir o ritmo e ir contra essa... Essa proposta do mercado, não porque a gente é anti-sistema, anti-mercado, claro que não, mas é porque a gente realmente precisava se adaptar e entender o que a gente estava fazendo e o que estavam esperando da gente. Sim. E o nosso compromisso são com as pessoas que seguem a gente, são com os nossos clientes também, mas principalmente com os nossos seguidores. E... Então, a gente tentou redesenhar nosso trabalho e a nossa vida que a gente compartilha pra gente continuar sendo fiel a essas pessoas, que são as pessoas com as quais a gente se comunica e com as quais a gente compartilha alguma coisa que a gente saiba ou que a gente goste e tal. Então, esse foi um ano bem interessante, complicado, mas interessante nesse sentido. É... A saúde mental, né? Dá aquele... Dá aqueles gritos, às vezes, né? Dá uma apertada, mas a gente vai se cuidando como a gente pode, faz a terapia quando a gente consegue, quando não consegue a gente dá um jeito. e aí a gente vai correndo atrás pra tentar resolver, né? E tentar evoluir e crescer. Então, esse ano foi um ano... Quer dizer, o ano passado, 2023, foi um ano onde a gente trabalhou muito em cima disso e a gente entrou nesse ano de 2024 com um gás muito legal, assim, pra fazer coisas diferentes e pra... Eu vou falar isso principalmente do meu lado, mas pra continuar fazendo as coisas realmente do jeito que eu acho que elas podem ser feitas do melhor jeito, né? E dentro das minhas possibilidades, mas, assim, ser mais eu no meu trabalho, que eu acho que, no fim, é o que eu tenho pra oferecer pro mercado e pras pessoas que me seguem também. Então, isso me deu um gás bom, assim, pra esse comércio de ano. Eu tô bem animado. E tem uma outra coisa também que eu esqueci de falar, que me bateu muito ano passado, que diferente do D.E., o D.E. é fotógrafo, criador de conteúdo, food stylist, enfim, é videomaker, então ele tem várias ramificações, ele não é só uma coisa. E aí... Faz tudo. É, faz tudo, assim, né? Então, ele tem vários trabalhos, então, assim, aqui dentro de uma empresa tem vários serviços, né? E aí, eu não. Então, eu me vi numa coisa do tipo assim, cara, eu não posso só ficar na criação de conteúdo, eu preciso começar a pensar em outros caminhos. Então, o ano de 2024 2024 vai ser muito isso, chegando em São Paulo, já começa, já tem toda uma trajetória, uma outra perspectiva que vai vir, que já está vindo, né? Eu comecei ali no final do ano fazendo uma mentoria por Itaú, Uruguai, Paraguai, então, assim, é isso. Esse é um dos pontos importantes que eu acho que vai acontecer para o ano de 2024, que é muito a minha fala, vocês vão me ver falando mais também, porque é um outro caminho. Apesar de ser criação de conteúdo, mas também vai para outro caminho, né? Que daí é uma coisa que eu começo a entender que sim, a gente não precisa ficar dependendo da internet, porque você aí do outro lado que está assistindo esse vídeo, que vive, depende da internet, sabe o quanto que é difícil e complicado você ficar esperando chegar na sua caixa de e-mail, orçamento, e fechar um trabalho. Então, é tudo isso que agora está, estou revendo, né? Para 2024. E 2024, né, bebê? Temos muitas coisas. Sim, temos muitas coisas. Começa com a história dessa mudança. A gente está bem, bem animado com isso. A gente está empolgado. Eu estou um pouquinho sem voz, porque eu também estou me recuperando de um... Uma sinusite. Sinusite aí, que já me pegou bem na virada de ano. Mas a gente está muito empolgado com isso. Vou voltar para São Paulo, que é a minha cidade. O Dani vai finalmente se mudar de Malicuia para São Paulo, que é uma coisa que ainda não tinha acontecido, porque ele estava numa coisa, né, meio Floripa, São Paulo. Agora não, agora vai fixar um CEP lá, vai ter que decorar o CEP, vai ter que parar de me perguntar o CEP toda hora. Gente, eu não lembro o CEP nem de Floripa e nem de lá, tá? Ah, vai ter que aprender. E aí a gente está muito, muito, muito empolgado com isso e com as possibilidades desse ano. A gente quer muito fazer mais viagens esse ano. A gente não sabe quando vai acontecer, não tem nada ainda planejado, mas a vontade tem bastante. Eu não aguento mais uma pessoa aqui chorando de saudade de lugares. e eu também estou morrendo de saudade. E a gente está muito, 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 muito empolgado, assim, com os conteúdos que a gente vai desenrolar a partir de agora. Eu também estou começando com uma nova leva de conteúdos lá no meu canal do YouTube. Então, o primeiro conteúdo que vai sair agora é um tour da Cozinha do Escritório. vou fazer um tour quase póstumo porque vai ser um tour um pouco antes de desmontar a cozinha, mas é uma coisa que a gente queria ter feito e a gente não teve tempo no ano passado, que era mostrando com detalhes todas as cerâmicas, todos os objetos de várias marcas que a gente comprou, ganhou, fez parceria, enfim, tudo que a gente gosta. E eu quero fazer esse vídeo bem detalhado, com bastante cuidado, com bastante carinho, que eu tenho, de fato, muito carinho por essas pessoas que trabalharam com a gente e que ainda estão trabalhando. Então, esse é o primeiro conteúdo que sai. A ideia é que saiam os conteúdos mais desse estilo, né? Esse ano. Então, também começar a dar uma movimentada numa outra camada do canal do YouTube. Sai um pouco dos vlogs mais silenciosos com música para ir para a coisa um pouco mais apresentada. Essa é uma das coisas que eu achei que seria legal fazer, que eu me sinto preparado, não totalmente pronto, mas me sinto um pouco preparado para desenvolver ali e estou bem animado com isso. Então, já começa o ano nessa energia e nessas coisas novas. É, o link está aqui na descrição do canal do D.E. para vocês seguirem, quem não segue. Ele ficou muito tempo parado, né, vida? Agora, a ideia é voltar mesmo. É, o canal eu vou retomar agora. Na verdade, os últimos vídeos são alguns vídeos de viagem, um trabalho que eu fiz com o Dani de moda, que é muito legal, muito bonito, mas não é o foco do meu trabalho, né? Eu trabalho principalmente nas outras redes, né? Que a gente usa mais pelo celular. Mas o YouTube é onde eu passo a maior parte do meu dia. São horas e horas no YouTube. E tem muita coisa que eu gosto, mas também tem muita coisa que eu sinto falta e que eu acho que seria legal fazer. Sim, é, gente. Tem bastante coisa para fazer. A gente vai compartilhando com vocês ao longo dos meses. A ideia é a gente voltar para o canal. A gente ficou muito focado na família Cafofiana e aí agora vai ter o tour e tudo mais, mas a gente vai voltar com esses bate-papos porque eu adoro. Tem muita gente que gosta, então a gente volta com esses bate-papos. Vocês vão acompanhar toda essa nossa ida. Prometo. E eu quero muito fazer os vlogs de todo esse processo. Eles vão fazer. A gente está filmando aqui na câmera que eu dei de presente para ele e para ele fazer os vlogs. Então ele não tem desculpa. A gente tem câmera, a gente tem internet banda larga, a gente tem conta do YouTube. É só fazer agora. Então ele vai fazer vlog da mudança sim. Também vou. Acho que vão ser propostas diferentes. Acho que cada um vai fazer na sua linguagem algumas coisas juntos também. Estamos sonhando com o momento que o YouTube também vai ter o post compartilhado para a gente fazer esse tipo de trabalho juntos. mas enfim, vamos os dois fazer cada um na sua perspectiva. Acho que é legal também porque nós somos pessoas diferentes apesar de morarmos, trabalharmos, vivermos juntos e a gente está bem empolgado. Eu já falei isso várias vezes é porque eu estou bem empolgado mesmo porque é difícil eu falar que eu estou empolgado com alguma coisa. É, eu acho que assim agora, nesse primeiro instante, uma das coisas que vai ficar muito para esse primeiro momento talvez fique um pouco arrastado é que a gente vai meio que mostrar muito essa coisa de desmontar o apartamento a mudança vai ter vídeo chegando em São Paulo desmontando tudo e tal mas eu acho que vai ser gostoso quem gosta de acompanhar vai acompanhar de alguma forma. Quem gosta de perrengue vai ficar muito feliz. Quem gosta de perrengue vai adorar porque é isso, a gente já sabe que vai ter perrengue dor de cabeça incomodação gritaria é isso aí. Bicho no carro na casinha tá dormindo mas é isso gente eu acho que deu para entender um pouquinho tá? A gente está esperando aqui nos comentários vocês deixarem aquele textão tá bom? Porque tem muita gente que acompanha aqui no canal que acompanhou muito essa trajetória do Cafofo as transições as mudanças todo o processo e gosta de mudar e gosta de mudar mas eu acho que assim isso é uma outra coisa antes de acabar o vídeo eu acho que o que fica para mim aqui eu estou olhando lá para fora porque aqui é um verde maravilhoso e aí eu estou pensando mas assim uma das coisas que fica para mim muito e gente uma outra coisa desculpa que eu fiquei várias vezes olhando aqui para a telinha mas eu estou olhando para vocês que tem uma telinha na câmera e aí uma das coisas que fica muito para mim é esse amadurecimento meu pessoal de entender quais são os meus caminhos sabe ao longo dos últimos anos e eu estou falando aí de uns anos reais assim sei lá dos últimos sete anos desde quando eu comecei a trabalhar na internet eu fiquei muito vulnerável me coloquei numa posição vulnerável e sem muita opinião apesar de eu ter uma opinião forte de meio decidida fui muito negligenciado em vários momentos então demorou muito para eu me reconectar comigo saber o quanto que eu tenho potencial o quanto que as coisas elas giram muito enquanto eu vou fazendo o movimento e demorou muito para me reconectar com isso e agora volta então eu acho que assim agora eu entendi que eu dei toda essa volta para estar com Dé né mas principalmente comigo mesmo e falar que eu estou indo para São Paulo porque a decisão é minha ela é só minha ela é nossa mas ela é minha entendeu tipo assim não tem uma e na verdade ela é mais minha do que do Dereck então assim ele quer mais do que eu e olha que eu quero então é uma decisão então você ter esse pertencimento de você poder decidir aonde você quer estar não tem preço então e aí demorei muito tempo né para entender isso e é isso então assim agora nesse momento ir para São Paulo é onde eu acredito que a gente vai ficar durante um bom tempo da vida não vai ser isso de até porque assim a família do demora em São Paulo então assim a nossa ideia também é ter algo com eles ajudar eles de alguma forma a gente ainda não sabe qual vai ser se vai ser decoração se não vai ser mas de alguma forma vai estar lá a gente vai estar lá perto então o que eu quero dizer é que a missão aqui já foi cumprida entendeu a missão em Floripa com a minha família já foi cumprida de uma certa forma né tem apartamento decorado novinho tem a casa do sítio novinha então acho que é isso tá tudo certo a gente vai para São Paulo tem novas missões pessoais principalmente que a gente vai se dedicar muito ao nosso individual e o nosso conjunto mas também o que vai acontecer em São Paulo então tô muito animado você tá animado eu tô muito animado é muito bom quando a gente consegue assumir o protagonismo da nossa vida né e aqui a gente tá vivendo isso cada um vivendo o protagonismo dentro da sua própria vida e a gente tentando casar isso como casal né como companheiros e a gente tá bem feliz com esse momento assim onde a gente consegue realmente viver o que a gente é e ter os créditos e também as obrigações disso sim e mais uma coisa gente tudo isso que a gente tá falando de tudo isso que a gente vem construindo essas mudanças dos apartamentos a decoração e tudo mais sim tem um custo né tem um custo é caro não é uma coisa fácil e simples mas cara foi tanto trabalho é tanta coisa dentro da nossa realidade que cada coisinha que a gente conquista de fato é algo muito importante e essencial pra gente então assim parece que a gente tá falando de uma bolha parece que a gente tá falando de um privilégio mas não não é a gente tá falando dentro da nossa perspectiva mas eu tenho certeza que muitos de vocês estão se identificando eu tô falando isso porque parece que tudo que a gente falou aqui pode ser que seja banal pra algumas pessoas que tem uma outra realidade mas não dentro da nossa perspectiva da nossa realidade de fato é bastante luta é bastante até porque nós dois éramos pessoas do comércio trabalhávamos pras pessoas muito complicadas então assim é viajamos milhões de quilômetros pra trabalhar eram horas no trânsito passando perrengue almoçando em ônibus às vezes não tinha que comer enfim muita coisa então pra gente tá falando de tudo isso que a gente tá conseguindo realizar é sem eu gostaria que vocês entendessem que não é um privilégio mas sim são conquistas sim e é o momento que a gente tá vivendo também e é sobre o direito que cada um tem de ir atrás do que é melhor pra si e não se acomodar numa situação então a gente tem o direito de fazer isso também enfim a gente não tá justificando nem nada mas a gente sabe como é a internet como são as pessoas então acho que dando uma sintetizada assim a gente tá se mudando de novo porque a gente sabe que a gente pode ter uma vida ainda melhor fazendo mais coisas em outros lugares e a gente tá muito orgulhoso dessa nossa decisão e sem nenhum medo sem nenhum receio sem nenhum medo de ir e é isso e a gente tá bem feliz é isso né vida beijo tamo junto beijo gente feliz 2024 segue aí gente se inscreve curte se inscreve no meu canal também vai sair o vlog daqui a pouquinho esses dias aí junto com esse vídeo beijo beijo tchau 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 tchau